Muito bom dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Tudo jóia aí com todo mundo? Agora, nessa terça-feira, começando a nossa aula de inglês. Não é assim? Para você que está aí no ensino remoto, para você que está aí em casa, nós vamos começar, como eu tinha falado ontem, com o nosso livro, livro 1 de inglês do sétimo ano, tá certo? Então, nós vamos fazer algumas atividades, vamos, claro, explicar como deve ser feito e relembro que você tem que entregar, tá? Tem que enviar no privado do Professor Del. Não esquece, porque senão não tem como eu colocar a tua presença, tá jóia? Se você ainda não tem o livro, se você ainda não pegou o livro, não tem problema. Como é que você vai fazer? Você vai assistir a videoaula e fazer as suas atividades, os exercícios no seu caderno, para que você não fique sem a presença, tá bom? Sem desculpa, sem dizer que vai imprimir... não, não, não precisa nada disso. Assista a videoaula e faz o teu exercício no caderno, tá? Então, pegue aí o livro 1 de inglês e abre na página 168. Vamos, assim, começar a nossa aula de hoje, tá bom? Bom dia para todo mundo e vamos em frente. Bom dia, pessoal. Legal. Então, vamos lá. Se você está com o livro e está assistindo essa aula em casa, acompanha pelo teu livro. Se você ainda não tem livro, você acompanha essa videoaula e faz o exercício no caderno, tá bom? Bom, nós vamos começar pela unidade 1, lá na página 168. E o título é exatamente esse, ó. Do you like it? Ou seja, você gosta, você gosta disso. E aí nós vamos relembrar sobre comidas. Isso a gente já falou várias vezes. Nesta unidade você aprenderá a falar sobre suas refeições e perguntar sobre as refeições dos seus colegas. Também a gente vai aprender como fazer pedidos em restaurantes e usar os object pronouns. Então, ele começa assim, ó. Favourite food. People from different countries eat different food. Food is an essential part of human life. We need to eat to be alive. We need to eat to be alive. Each culture has its own dishes and there are some traditional foods we eat for special occasions. Então, veja que tem, né, uma foto com o que poderia ser um café da manhã. Várias frutas, vários, enfim, café, suco, ovo, tá? Tudo isso a gente já prestou atenção, já estudou lá no sexto ano. E aí ele começa o primeiro exercício. Passou aqui, vamos de novo. Ele começa com o primeiro exercício. Ele fala impairs. Só que a gente não está trabalhando em pares, né? Então, esquece, cada um vai fazer o seu. O que ele quer nesse primeiro exercício? Olhando pra essa figura aqui, ó, olhando pra essa figura aqui, tá? Ele quer saber, ele quer que você coloque aqui, sem pesquisa, sem nada, que nomes dessas frutas, dessas refeições você sabe em inglês. Por exemplo, essa aqui, ó. Como é o nome dela em inglês? Essa, essa. Isso daqui, como é que eu chamo em inglês? Isso aqui, isso, enfim. Dessa foto aqui, ele quer que você coloque aqui em inglês quais os nomes, tá? Das frutas, enfim, ou dos alimentos que você está vendo em inglês, tá? Na sequência, ele fala assim, ó. Deixa eu baixar aqui pra gente ver. Na sequência, ele diz assim, ó. Agora, olhe pra essas fotos e ouça e leia as frases. E a frase que ele está dizendo é essa aqui, ó, essa primeira. They are having breakfast together. They are having breakfast together. E nessa primeira aqui, ele quer relembrar que café da manhã, a gente fala breakfast, tá? Na segunda. These kids have lunch at the cafeteria every day. These kids have lunch at the cafeteria every day. E aí, ele está relembrando que o almoço, em inglês, a gente fala lunch. Para terminar, they have dinner at around 8 p.m. every night. Relembrando que, à noite, nós temos o dinner, ou seja, o jantar. Então, nessa primeira página, 168, ele está relembrando comidas e relembrando a alimentação. Breakfast, café da manhã, lunch, almoço e dinner, jantar. Tá bom? Então, basta você relembrar esta parte aqui. Lembrando que, nessa página, o único exercício que nós temos é esse aqui, ó. Ele quer saber da figura daqui de cima, dessa figura daqui de cima, ó. Que alimentos você relembra em inglês? Sem pesquisa, hein? Joia! Vamos lá para a página 169. Vamos lá, ó. Na página 169, aí, o primeiro exercício está nessa caixinha aqui, ó. Só que ele está pedindo para você falar com seus colegas. A gente vai fazer tudo aqui sozinho, tá? O que a gente precisa entender é a pergunta inicial aqui, ó. What's your favorite meal? What's your favorite meal? Ou seja, qual a sua refeição favorita? Então, aqui, como se fosse na letra B, você vai colocar uma das refeições. Relembrando, quais são as refeições? Aquela que a gente viu na página anterior. Breakfast, para café da manhã. Lunch, para almoço. Dinner, para jantar. Tá bom? Então, aqui, você vai colocar uma das refeições. E lembrando que, se você quer perguntar também para a pessoa, você só diz... And you, what's your favorite meal? Lembrando que, sempre que eu fizer essa pergunta aqui, ó. What's your favorite meal? Eu estou perguntando sobre a sua refeição favorita, tá? Então, nesse primeiro traço, você vai botar uma delas. Breakfast, lunch ou dinner. E nesse outro, outra refeição. Tá bom? Na sequência... Deixa eu baixar aqui, ó. Na sequência, nós temos... Agora... I like it. I like it. Ou seja, eu gosto disso. E ele fala assim, ó. There are many different kinds of fruits. Oh, desculpa. There are many different kinds of food. Aí, fruits, vegetables, meat. Ou seja, existem diferentes tipos de comida. Frutas, vegetais e carnes. Some of them we like. Some of them we don't like. Algumas delas nós gostamos e algumas nós não gostamos. Some of them we eat every day. Algumas delas nós comemos todos os dias. Some of them we eat only in special occasions. Algumas delas nós comemos apenas em ocasiões especiais. Então, ele relembra aqui, ó. Tá? As comidas. E ele dá embaixo aqui as figuras. Né? Aqui embaixo, ó. Ele tem as figuras. Nesse exercício, ele quer que você relacione cada figura com o seu nome em inglês. Que é o que tá aqui em cima, ó. Então, ele quer saber onde é que tá onions, beans, milk, pasta, rice, salad, cake, french fries, tea, littles, fruits e bread. Onde está cada alimento desse que a gente acabou de falar. Tá bom? Olha a figura e coloca o seu nome em inglês. Esse é o exercício da página 169. Legal? Vamos lá. Legal. Então, nós começamos com a página 168. Né? E explicamos agora a 169. E aí, eu queria que você pulasse, por enquanto, a 170 e 171. Pula essa. E pula essa daqui, ó. Depois a gente vai voltar. Tá certo? E aí, abra seu livro ou acompanhe a partir daqui. Página 172. Tá? A página 172, eu começo falando sobre Object Pronomes. Ou seja, os pronomes, objetos ou o pronome oblíquo. Tá? Veja que eles vão aparecer, ó. Sempre no final da frase. Tá? Vão ser aqueles que vão aparecer sempre lá no final da frase. E eles sempre vão ter uma correlação. Ou seja, se o sujeito, eu vou usar I. I like you. Eu gosto de você. Do you like me? Você gosta de mim? Se eu uso I, o pronome que eu vou usar é me. Aqui eu tenho, ó. Eva and Tina. Eu tenho duas pessoas. Eva e Tina. Então, eu tenho elas. Em inglês, they. Se eu uso they, no pronome objeto, eu uso them. This is my new school bag. Mochila da escola. É uma coisa. Eu uso it. Esse vai ser o único que vai ser igual, ó. Se eu uso it aqui, eu vou usar it no final. Então, Susana, uma mulher. She. Se eu uso she, eu vou usar her. Tom. É um homem. He. Se eu uso he, aqui vai ser him. Tá? Aí o you are vai ser a mesma coisa. E se eu estou usando o we, o pronome objeto vai ser as. Ok? Ele é muito fácil de se entender. Eu vou usar sempre no final da frase. Agora, eu tenho sempre que prestar atenção o sujeito que eu estou usando. E para isso, nós temos o nosso primeiro exercício, que é esse aqui, ó. É uma tabela do object pronouns. Ora, eu vou ter que completar, né? Então, por exemplo, se eu sei que I, eu vou completar com me. Ok? Aí você vai completar o you. Quando eu uso he, qual é o que eu uso? She. With. A gente viu que é a mesma coisa, né? Vai ser with. Não é isso? E aí você vai completar o restante. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Nesse exercício daqui de baixo. Vê só. Nesse exercício aqui, ele quer que complete, tá? Com os object pronouns. Presta sempre atenção na frase que você está usando, tá? Então, na frase, você vai prestar sempre atenção aqui, ó. No sujeito. Iron Man. Homem de ferro. Homem de ferro. Então, é um homem, né? Então, eu posso substituir por he. Se eu posso substituir por he, qual é o pronome que eu vou usar aqui? Where is my pencil? Pencil. Não é uma coisa? Se é uma coisa, qual é o pronome que eu uso para coisas? Lucas e Rafael. Duas pessoas. Eles. Eles. Em inglês, they. Se eu estou usando they, qual é o pronome que eu uso aqui? Marina e eu. Nós. We. Se eu estou usando we, qual é o pronome que eu uso aqui? Peter. Ele. He. Se eu estou usando he. qual é, né? O que eu estou, o que eu vou usar aqui. Nesse he aqui, ó. Além de mudar o Peter por he, ele. Eu posso fazer o pronome objeto com esse aqui, ó. Se eu usar o iu, qual o pronome que eu vou usar aqui? Tá bom? Muito fácil. Agora, a gente tem que ter a atenção redobrada. Tá, jóia? Vamos lá. Na continuação, nós temos esse exercício aqui, ó. Tá? Nesse exercício, eu vou passar um listening, ou seja, uma conversação, entre esses dois meninos aqui, ó. Igor e Samuel. E as perguntas são o seguinte, ó. São duas perguntas só. A primeira, where are they? Ou seja, pela conversação, onde eles estão? E a segunda é sobre que eles estão falando. Tá? Então, eu vou passar a conversação, eu vou passar três vezes. E aí, você vai responder o primeiro, onde eles estão. Ou seja, pela conversação, onde eles estão. E a segunda, o que ou sobre que eles estão falando. Tá? Vamos lá. Vamos lá, ó. Então, relembrando, eu vou passar o listening, tá? E esses dois rapazes aqui, ó. Igor e Samuel. Eles estão falando sobre alguma coisa. Primeiro, pelo que eles estão falando, qual local que eles estão. É a letra A. E o segundo, né? O que eles estão falando. Eles estão falando sobre o quê? Vamos lá. Vai ser assim, ó. Todo mundo me vendo aqui. Eu amo vir aqui. É tudo que você precisa. É verdade. Eu gosto do cinema. Tem bons filmes e uma boa barra de snack. Sim. O que eu realmente amo é o alimento. É tão completo. Tem restaurantes de comida e o alimento de açúcar. Hum, delícia. Eu sei. Eu sei. Mas eu realmente amo os alimento. Eles são tão caros. Eu concordo. O vídeo arcade é bom. Eu gosto. Eles são bons jogos e não são caros. Sim. Mas o meu favorito é o interesse. Eu amo. Sim. É o melhor. Segunda vez. Eu amo. Eu amo. Eu amo. I hate the stores. They are so expensive. I agree. The video arcade is good. I like it. There are nice games, and it's not expensive. Yes, but my favorite part is the interactive exhibition. I love it. Sure, it's the best. Terceira vez. I love coming to this place. It has everything you need. It's true. I like the cinema. It has good films and a good snack bar. Yes, what I really love is the food court. It's so complete. It has fast food restaurants and the ice cream stand. Mmm, delicious. I know, but I really hate the stores. They are so expensive. I agree. The video arcade is good. I like it. There are nice games, and it's not expensive. Yes, but my favorite part is the interactive exhibition. I love it. Sure, it's the best. Okay? Okay? So, let's just stop. Let's just stop here. Because we'll get back here. Let's go over here. So, this exercise, let's see that he said in a single one, in a single one. How do we know this place? There are many things in a single one. And they're talking about what? What do we know this exercise? What do we know this exercise? We're going to complete this exercise with the page 173. In the page 173, I'll just put it one more time. And see here, it's been more easy to answer 172. Because they said this material here. The cinema, the food court, the stories, the arcade, the interactive exhibition. When I have all this in a single one, I'm talking about what? That's what? That's what? This exercise here, this one here in the top, I'll pass the listening again once. And you'll just say if these places, if they like them or if they don't like them. If you heard them talking about this place, se você ouviu que eles gostam desse local, você vai botar assim, ó. They like it. Tá? Mas se você ouviu que eles não gostam, aí você vai botar assim, ó. They hate it. Ok? Simples assim. Se você ouviu dos locais aqui, ó, que ele falou. Deixa eu tirar esse daqui. Dos locais que ele falou. Se ele gosta, você vai colocar they like it. Se você ouviu que eles não gostam, they hate it. Tá? Só mais uma vez. O texto é o mesmo. Vamos lá. Ó, voltando aqui. Começou. 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 True. I like the cinema. It has good films and a good snack bar. Yes. What I really love is the food court. It's so complete. It has fast food restaurants and the ice cream stand. Mmm. Delicious. I know. But I really hate the stores. They are so expensive. I agree. The video arcade is good. I like it. There are nice games and it's not expensive. Yes. But my favorite part is the interactive exhibition. I love it. Sure. It's the best. Ok? Então, você vai dizer quais locais eles gostam e quais locais eles não gostam. Tá? Na sequência aqui, ó, essa parte são respostas pessoais, ou seja, sobre você mesmo. Ele quer saber agora o seu restaurante favorito, o seu filme favorito, o seu ator ou atriz favorita, tá? E a sua matéria da escola favorita. Então, esse daqui, ó, a resposta é pessoal. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Vê só. Continuando, nós temos esse exercício aqui, tá? Mas antes desse, vira aí a página 174. Vai pra esse aqui, ó, 174. Tá? Na página 174, veja que você tem esse box aqui, esse quadro, tá? E você vai ter essas palavras e algumas vão aparecer mais de quatro vezes, né? Please, ice, duas vezes, thanks, três vezes. E, nessa 174, você tem o diálogo, né? Alguém tá no restaurante e tem o garçom, tem os clientes e eles estão fazendo o pedido. Tá certo? Eu vou passar o listening e o listening fala sobre este diálogo aqui. Só que ele tá te dando a colher de chá de dizer as palavras que estão faltando e quantas vezes elas vão aparecer. Claro que não tá na sequência. Tá certo? Então, primeiro você ouve o diálogo e completa com as palavras que estão faltando. Tá bom? Então, vamos lá. Ouve o diálogo e completa. Tá? ele ação. Piu? Yes, please. I'd like a slice of pizza margarita and some fresh juice, please. Mustard and ketchup? No, thanks. Ice in your juice? Yes, please. How much is it? It's four dollars. Here you are. Thank you. What about you, sir? How can I help you? Can I have a chili burger, chili fries, and a soft drink, please? Sure. Ice in your soft drink? No, thanks. That's eight dollars fifty. Do you take debit card? Yes. Thanks. You're welcome. Vamos lá, segunda vez, hein? can I help you? Yes, please. I'd like a slice of pizza margarita and some fresh juice, please. Mustard and ketchup? No, thanks. Ice in your juice? Yes, please. How much is it? It's four dollars. Here you are. Thank you. What about you, sir? How can I help you? Can I have a chili burger, chili fries, and a soft drink, please? Sure. Ice in your soft drink? No, thanks. That's eight dollars fifty. Do you take debit card? Yes. Thanks. You're welcome. Terceira e última vez, vamos lá. Can I help you? Yes, please. I'd like a slice of pizza margarita and some fresh juice, please. Mustard and ketchup? No, thanks. Ice in your juice? Yes, please. How much is it? It's four dollars. Here you are. Thank you. What about you, sir? How can I help you? Can I have a chili burger, chili fries, and a soft drink, please? Sure. Ice in your soft drink? No, thanks. That's eight dollars fifty. Do you take debit card? Yes. Thanks. You're welcome. Ok? Então, com esse, deixa eu aumentar aqui, com esse listening, você completa esse exercício daqui, da página cento e setenta e quatro, tá? Pra ajudar, ó, as palavras que ficaram faltando, estão aqui nesse box. Tá joia? aí voltando pra cento e setenta e três, que é esse exercício aqui de baixo, cento e setenta e três, esse daqui, ele quer saber o seguinte, ó, já que você completou lá a conversação, ele quer saber da Fernanda, qual foi a comida que a Fernanda pediu, qual foi a bebida que ela pediu, e quanto foi que deu a conta da Fernanda, do Bruno, qual foi a comida que o Bruno pediu, a bebida que o Bruno pediu, e quanto deu a comida do Bruno. Tá certo? E isso foi o que nós fizemos lá na página cento e setenta e quatro. Ok? Joia! Vamos terminar nossa aula de hoje. Terminando nosso exercício, nós ficamos com a cento e setenta e cinco. A cento e setenta e cinco é a mesma coisa, só que o seguinte, vê só, imagine que você tá numa lanchonete, e waiter, garçom, customer, cliente. Tá? Veja que ele tá a primeira frase aqui, ó, então você vai colocar toda, ou seja, o que foi que o garçom falou lá pra começar? Então você vai botar aqui, aqui onde tem os sinais, né, onde tem as figuras, você vai escrever em inglês, tá? E o que faltar aqui, ó, aqui, ó, a comida que você quer, a bebida que você quer, né, na sequência, o garçom pediu aqui, ó, se quer gelo, aonde? Na sua bebida, lógico, né? Onde tem esse sinal aqui, ó, significa que você tá perguntando o valor, né, aqui o garçom vai dizer, ou seja, esse exercício daqui é semelhante ao da página 174, só que agora ele colocou as figuras ou deixou o espaço em branco para que você coloque em inglês, tá? E pra terminar, nós temos a cruzadinha aqui, ó, nessa cruzadinha tem doze, doze, doze comidas escondidas nessa cruzadinha aqui, ó, doze comidas estão escondidas aqui, como por exemplo essa aqui, ó, vê só, rice, rice não é arroz? Olha ela aqui, ó, tá? Então já dê a colher de chá aí de uma, você vai achar mais onze, tá certo? Então nós temos na aula de hoje páginas 168 e 169 e aí 172 até essa 175, tá bom? Terminou, manda no privado do professor Del sem dar desculpas, tá joia? Qualquer dúvida também me chama ou aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Bom dia pra todo mundo e vamos enfrentar.